Bom, vamos falar agora a respeito de Elmano Ferrer, o senador da República, que avaliou a estratégia política em relação à oposição e também Lídia avaliou o andamento de algumas obras públicas aqui no estado do Piauí, as obras federais que ele indicou, que ele ajudou a conseguir os recursos para a realização. É, o Mano que busca aí fortalecer a sua pré-campanha a deputado federal, ele vai buscar agora uma vaga na Câmara Federal, fala aí do cenário nacional, dessa questão das obras do governo federal no estado e também até do desempenho do presidente Jair Bolsonaro nas últimas pesquisas. Vamos acompanhar com Lídia Brito. As eleições estão aqui praticamente sete meses, o Silvio sabe que nós somos aqui do estado do Piauí e principalmente em Teresina, um reduto em que se dividia, quer dizer, o PSDB só administrou há muito tempo, houve uma ruptura com o nosso querido doutor Pessoa. Então, isso aí é uma questão dele, uma estratégia, eu creio que isso faz parte de uma estratégia política que eu não cheguei a me mudar com ele, tive com ele ontem. Chegamos aqui meia-noite, nós estávamos em Pimenteiras, muito bom o discurso dele, está tentando, quer dizer, estadualizar, em outros estados também ocorre isso. É o sistema político partidário. Tá aí. Lídia, vamos começar falando a respeito desse ponto. O Mano Ferrer falando da estratégia de Silvio Mendes, de evitar uma ligação ou de fazer com que as eleições discutam em nível estadual os problemas do estado e menos as questões federais. É, segundo o Mano, nessa estratégia de Silvio, tenta evitar trazer nessa polarização nacional para o cenário do estado, mas o Mano coloca que os progressistas são sim aqui no estado, a principal base do presidente Jair Bolsonaro, né? O progressistas que tem como principal líder o ministro, o chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira e o Mano coloca que todos os progressistas estarão no evento que deve receber o presidente Jair Bolsonaro aqui no estado e até destacando o avanço de Bolsonaro nas últimas pesquisas, né? Para o Mano, isso seria aí o resultado de áreas, né? Que a gestão do presidente Jair Bolsonaro tem investido e ele coloca que aqui no Piauí, né? Ele defende a questão das obras, Joelso, obras federais que estão sendo realizadas aqui no estado, apesar dele ter feito cobranças com relação ao andamento dessas obras, né? O Mano, que chegou a pedir até explicações com relação a Livalda demora em obras como a obra ali do Mercado do Peixe, né? Segundo ele, é preciso aí esclarecer o que estaria acontecendo para que essa obra não está andando na velocidade que o senador coloca que deveria andar. Houve alguns problemas em relação ao contrato da empresa que, vencedora da licitação, a Livalda decretou falência no meio do processo de construção. Isso foi um ponto. É uma obra que enfrentou, tem enfrentado, aliás, muitas dificuldades. Teve a pandemia, o contrato, a empresa que faliu, a empresa que voltou a participar de licitação, inclusive de outra obra estratégica, a parte da malha urbana de Teresina, de mobilização urbana, que é o rebaixamento da Avenida João XXIII, que está parada, estava marcada para ter início, as primeiras movimentações ainda no mês de janeiro, ainda não foi iniciada. Então, aí no caso, a explicação cabe ao DENIT, que é o órgão responsável pelo governo federal por essas ações, que são os grandes projetos que estão aí parados aqui em Teresina. Livaldo Barbosa, vamos lembrar, o senador Elmano Ferre é do Progressistas, tem direito à reeleição, ao Senado, que está aí chegando ao fim do seu mandato, mas até aqui a estratégia seria ser candidato a deputado federal. Correto, já está trabalhando para isso, inclusive, o senador Elmano tem viajado bastante pelo interior do Estado, buscando consolidar bases, aliados, prefeitos, lideranças políticas locais, então ele tem trabalhado exatamente para viabilizar a candidatura de deputado federal. Sabemos que é um contexto completamente diferente do que é daquele de 2014, em que Elmano foi um candidato majoritário, a eleição para o Senado é uma eleição majoritária, e agora ele enfrenta pela primeira vez uma eleição proporcional. Ele chegou a ser vice-prefeito duas vezes, eleição majoritária, concorreu logo depois, não foi reeleito em 2012, concorreu logo depois de uma eleição majoritária bem-sucedida, chegou ao Senado e agora vai chegar ao fim, no início de 2023, ao mandato de senador, mas no ano eleitoral ele terá essa experiência de concorrer pela primeira vez num pleito proporcional.